Olá, hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Eu sou Márcio Damasceno e este é o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Em Berlim, Scholz e Macron alertam Rússia para consequências de ataque à Ucrânia. Casos diários de Covid no Brasil voltam a superar marca de 100 mil. Em meio a recordes na pandemia, Bundestag debate vacinação obrigatória. Durante o encontro em Berlim nesta terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler federal alemão Olaf Scholz alertaram a Rússia para as consequências que o país pode sofrer se invadir a Ucrânia. Scholz classificou o atual momento como difícil, se referindo aos 100 mil soldados russos estacionados na fronteira com a Ucrânia e aos temores de um ataque contra a ex-república soviética. Ele e Macron ressaltaram ser importante que a Rússia contribua para uma diminuição na tensão. Macron reforçou que a Alemanha e França estão unidas em suas posições em relação à crise na Ucrânia. Ao mesmo tempo, os dois líderes pediram a manutenção do diálogo com Moscou. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo, anunciou nesta terça-feira o início de negociações para o ingresso na entidade do Brasil e mais cinco países. Além do Brasil, constam na lista Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. O processo pode durar mais de três anos, mas não existe um prazo definido. O pedido formal de adesão ocorreu em 2017, durante o governo de Michel Temer. A associação à OCDE é uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro. Até dezembro de 2021, o país já havia obtido o aval da OCDE em 103 dos 251 requisitos que os países precisam cumprir para entrar na organização. Entre outros pontos, a OCDE destacou que seus membros precisam combater as mudanças climáticas, o que envolve reverter o desmatamento. O Brasil registrou ontem, terça-feira, mais de 180 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram computadas 183, 722 novas infecções pelo coronavírus, de acordo com números do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Essa é a sexta vez em uma semana que o número de novos casos supera a marca de 100 mil. Isso é algo inédito na pandemia no Brasil. A média móvel de testagens positivas registrou um aumento de 260% em relação a duas semanas e superou os 157 mil, atingindo o seu maior valor desde o início da pandemia. O alto número de diagnósticos positivos vem sendo registrado desde 29 de dezembro. Já a média móvel de mortes também apontou crescimento nesta terça, com 487 óbitos nas últimas 24 horas, o maior valor desde 13 de novembro. A média móvel chegou a 332, o correspondente a um aumento de 170% em relação a 14 dias. A Alemanha registrou hoje mais um recorde de casos diários de covid. Foram 164 mil novas infecções nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch, que é a Agência de Prevenção e Controle de Doenças do país. São cerca de 50 mil casos a mais que os registrados há uma semana. É nesse cenário que o Bundestag, o parlamento alemão, debate hoje pela primeira vez a introdução da obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19. Não existe ainda um projeto de lei, mas algumas ideias devem ser debatidas. Uma propõe a obrigatoriedade para maiores de 50 anos, e outra quer que ela se aplique a todos os maiores de 18 anos. Até agora, só foi aprovada na Alemanha a obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19 para profissionais da saúde. Ela começa a valer a partir de março. Atualmente, 73% da população na Alemanha tem um ciclo vacinal completo. Metade dessa parcela já tomou a dose de reforço. A guarda costeira dos Estados Unidos está procurando 39 pessoas que desapareceram depois que o barco em que elas navegavam virou em frente ao litoral da Flórida. As buscas se dão com base no relato de um homem encontrado sozinho agarrado ao casco virado da embarcação. A suspeita das autoridades é que o naufrágio tenha ocorrido em meio a uma operação de tráfico de pessoas. Uma nota emitida pela autoridade portuária informou que uma pessoa resgatou o homem na manhã desta terça num ponto do mar cerca de 72 quilômetros da costa. O homem disse que o barco em que ele estava saiu no sábado de uma ilha nas Bahamas com outras 39 pessoas a bordo e que um temporal causou o acidente. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.